O que é o Curador 1 Hora? Então, é um canal que preza por uma diversidade, claro, de depoimentos, de gerações, ou seja, de idades das curadoras e curadoras, de regiões geográficas do Brasil também, de lugares de fala e de interesses no campo da curadoria. Então, esse canal se configura como uma espécie, assim, nunca foi pretensão inicial, mas ele acabou se tornando uma espécie de um arquivo, entre largas aspas, de alguns depoimentos sobre pensar e fazer curadoria no país. Dito isso, hoje temos aqui do outro lado da lente, da tela, uma figura muito ilustre, queria agradecer a presença dele aqui e queria manter uma tradição milenar aqui desse canal e pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente. Olá, meu nome é Felipe Escovino, eu sou professor da Escola de Belas Artes, da FRJ, e também atuo como crítico e curador. Ótimo, Felipe, obrigado aí pelo tempo, disponibilidade, interesse, isso tudo, e queria começar, igual comecei com todo mundo que entrevistei até agora, que é perguntando sobre o seu momento, digamos assim, pré-universitário, sua infância e adolescência, e a sua relação com essa ideia ampla de arte ou de artes, assim, como é que se deu isso, tem algum episódio ou algum fato da sua família, enfim, o que te levou, se é que você tem consciência disso, a se interessar por esse campo amplo das artes e seu interesse inicial se deu pelas artes visuais, ou foi pela música, foi pelo teatro, foi pela dança, como é que era isso na sua infância e adolescência? Bem, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Rafael, é um prazer estar participando desse projeto, que, enfim, antes de mais nada, eu compreendo que isso é um projeto educativo, um arquivo, que pode ser consultado a qualquer momento, por qualquer pessoa, acho que isso é muito importante, para contar uma história, ou parte de uma história da curadoria no Brasil, que é um evento ainda muito recente. Bem, respondendo a sua pergunta, eu não, na minha infância, adolescência, eu não tive qualquer relação com artes plásticas, nem me lembro das famosas e icônicas excursões do colégio ao museu, assim, eu confesso que, apesar de ser historiador, eu tenho uma memória muito ruim, e minha memória sobre o passado, ela piora ainda, então eu não tenho, eu não tenho nenhum flash, assim, de memória da minha relação com artes plásticas. A minha relação com artes plásticas, ela começa exatamente no fim da minha graduação, minha graduação foi em História, no IFIX, da FRJ, quando eu tinha que decidir qual TCC, qual termo de TCC eu escreveria. E eu tinha, naquele momento, uma vontade, já explicitada, assim, monografias finais, né, disciplinas no curso de História, de compreender esse momento da ditadura no Brasil, né, de uma relação mais estreita entre produção cultural e violência, especialmente nesse recorte brasileiro. Agora, é claro que, assim, minha relação com a cultura, acho que, como qualquer adolescente, né, era muito forte com música, cinema, né, sempre gostei especialmente dessas duas produções culturais, né, antes e depois de me dedicar às artes plásticas. Me lembro, assim, motivado pela sua pergunta, da minha relação muito estreita, por exemplo, com Estação Botafogo, com a locadora do Estação Botafogo, né, então eu morava bem longe de Botafogo e, quando eu ingressei da universidade, eu precisava cruzar parte da Zona Oeste, parte da Zona Sul, né, ou quase que inteira, quase que de forma inteiriça da Zona Sul, pra, enfim, pegar ônibus, metrô, pra, enfim, chegar à universidade e a locadora do Estação era um ponto importante ali pra mim, porque foi um momento em que, enfim, conheci pessoas e, basicamente, conheci o acervo, né, do Estação Botafogo. Acho que foi o meu primeiro contato, assim, mais maduro, digamos assim, com a cultura, né, e aquilo me motivou a outras coisas, a conhecer pessoas e conhecer bandas e, enfim, e ir a museus, mas aí eu já tinha lá meus 17, 18 anos, né, já era um pouco mais maduro que essa criança, né, que você ressaltou na sua pergunta. Então, minha relação, basicamente, é mais tardia, assim, com produção cultural. É, agora, deixa eu fazer uma pergunta, Felipe, tem um dado que chama a atenção na sua trajetória e você é um dos poucos curadores que eu tô entrevistando que estudaram isso, né, que é essa sua formação em História. Então, eu queria só que você comentasse um pouco, assim, o que te levou a estudar História e como é que foi, né, você comentou de leve aí agora, essa opção, né, como é que foi o seu trabalho final sobre, né, o concretismo, né, porque eu conheço outras pessoas da História da Arte que fizeram História na UERJ e a grande parte deles são pessoas que trabalham com tradição clássica ou com Idade Média, enfim, tem a Tamara Quirico, né, por exemplo, que eu acho que ela fez História na UERJ, dá aula na UERJ agora, enfim, então me chama a atenção ter feito História lá e ter ido pra esse lado da arte contemporânea, né. Sim, é, porque eu acho que ela é história, ah, bicho, é, é aquele momento ali de novo, né, quando você tem 17, 18, você tem que fazer uma, eu diria que é praticamente um corte epistemológico na nossa vida, né, porque a gente tem que decidir, muito jovem, o que a gente quer da vida, né, e, quer dizer, naquele momento parece ser a grande decisão da sua vida e não deixa de ser, né, você aprende que é só mais uma decisão na sua vida, mas naquele momento acho que eu tinha uma uma proximidade já com as ciências humanas, né, com as ciências sociais, então eu não decidi história de cara, né, tinha interesse pela sociologia, pela história, pela geografia, é, e acabei, na realidade o que aconteceu, eu fui, nem sei se as pessoas ainda fazem isso, né, mas eu passei em algumas universidades, né, e aí eu decidi, não, vou escolher o FRJ e vou ver como é, então eu decidi, pra mim mesmo, uma semana, eu vou assistir as aulas durante uma semana lá no IFIX pra ver como é, e aí eu falei, cara, depois de uma semana eu falei, aqui é o meu lugar, quero continuar aqui o resto do, enfim, dos próximos quatro, cinco anos, e foi ótimo, né, conheci pessoas que até hoje são meus amigos e amigas, foi um lugar que realmente me formou, muita formação em história me acompanha até hoje, especialmente essas primeiras publicações que eu fiz, tinha uma vinculação muito grande com entrevistas, né, com tão importante a metodologia, história oral que eu aprendi na faculdade, foi muito importante pro meu trabalho e ainda é, né, eu acho que é uma relação estreita, assim, que os críticos, os curadores, enfim, historiadores devem ter, né, uma relação estreita com o artista, né, com o ateliê, com essa coisa de acompanhar o trabalho, de ouvir o artista, de travar diálogo, né, com ele ou com ela, acho que isso eu aprendi lá na história, né, aprendi no convívio com as pessoas, mas especialmente na história por causa da metodologia. E a, e o TCC, como eu disse, ele tinha como pretexto inicial, né, como desejo inicial estudar esse momento da ditadura, né, dos anos 60, 70, e ao mesmo tempo que eu tava tendo esse interesse no curso, aconteceram as duas exposições, que aí sim, acho que foi o momento em que eu me virei, assim, pras artes plásticas, né, que foram as retrospectivas do Hélio e da Lígia, isso mais ou menos, eu não vou saber precisar o ano, mas algo em torno de 97, 98, né, a do Hélio foi no centro de artes, era o TCC, e a da Lígia foi no Passo Imperial. Então, foi ótimo, porque eu já tinha esse interesse em estudar ali a ditadura, né, esse recorte de 60 e poucos, conhecer o trabalho dos dois, basicamente ao mesmo tempo, e eram trabalhos muito libertadores nesse sentido, né, porque se me interessava estudar esse momento de repressão, né, de censura, de intolerância, de violência contra o corpo, o trabalho dos dois era exatamente o oposto a isso, né, era uma vontade que se colocava de uma maneira muito forte, né, e contra todo o sistema ali, cultural brasileiro, não contra o sistema cultural brasileiro, mas contra as instâncias políticas que ali criavam, né, um sistema de punição e vigilância, né. É, e acho que a sua relação também com essa, claro, com essas exposições, com essa pesquisa foi tão forte também, que na sequência, né, você termina a graduação ali em 2000, e logo na sequência você vai para o mestrado na FEJ e vai ajudar justamente a Lígia Clark e os bichos, né. Queria que você comentasse um pouco, então, Felipe, sobre essa sua relação com a Lígia Clark, que ela se dá, não só no seu mestrado, e claro, a gente já vai falar sobre a exposição, né, que você fez, mas depois a gente fala sobre isso, mas ela se dá não só no seu mestrado, mas também no fato que você trabalha na Associação Mundo de Lígia Clark por um longo tempo, né, 3 a 2008. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que se deu isso tudo. Então, isso é bom, assim, que vários estudantes, imagino, pessoas que estão nessa situação vão me ouvir, né, e o que que acontece? Terminou a graduação, eu tinha, eu fazia estágio, e aí acabou tudo no mesmo tempo, acabou a graduação, acabou o estágio, e aí eu não tinha o que fazer, né, não tinha para onde ir. Porque, assim, você conseguiu um emprego como historiador, era difícil em 2000, quando eu me formei, e agora, então, 2020, pandêmico, mais ainda. E o que me restava era fazer o mestrado, né, e, obviamente, a gente também queria fazer o mestrado. Então, como eu disse, em 97, 98, quando eu começo a assistir as exposições, vem Hélio, Lígia, os retrospectivos, aí sim eu começo a me interessar muito por esse momento da produção cultural brasileira, não só das artes plásticas nos anos 60, mas da produção cultural brasileira. Aí começa a ler poesia, começa a ouvir muitos discos, né, LPs, né, CD, enfim, de compositores, cantores, cantoras, né, dos anos 60, 70, as canções de protesto, né, tropicalismo, o que mais? Cinema novo, cinema marginal. Então, começa ali a criar um interesse muito, por isso também o Estação Botafogo, né, Godard, enfim, começa a me interessar muito por essa produção que a gente pode chamar de contracultura, a gente pode chamar de cultura marginal, né, cinema novo, o neorrealismo italiano, enfim, tudo isso aí que vocês conhecem muito bem, né, essa produção universal, assim, dos anos 60, 70, né, quer dizer, já estava lendo sobre política, né, na faculdade, mas me interessa cada vez mais por isso. Mas aí eu tenho que fazer um corte, um recorte, né, para fazer o mestrado, e aí eu começo a me interessar, que é uma coisa que me interessa até hoje, que são as linguagens construtivas, né, entender um pouco esse signo do moderno pelas linguagens construtivas, sem perder o interesse que eu já tinha desenvolvido no TCC, que é essa ideia da participação. Aí eu juntei tudo, né, isso eu juntei tudo em 2001, né, enfim, 20 anos atrás, né, então, assim, claro que hoje em dia eu tenho uma outra leitura, para mim, o mestrado já é uma coisa confusa, se eu voltar a ler o mestrado hoje, a minha dissertação, já vou achar coisas confusas, é uma coisa que a gente, né, recomendo não ler, né, os nossos textos já passados, a gente fica meio... Nossa, por que eu escrevi isso? Mas acho que o mestrado tinha esses vários feixes, entendeu? Tinha coisas das linguagens construtivas, tinha o recorte ali temporal que me interessava, que é anos 50, 60, tinha esse entendimento sobre o signo moderno, tinha a questão do corpo, né, então o mestrado não foi... Na realidade, o ponto de chegada foram os bichos da Lígia, mas o ponto de partida era o entendimento sobre como o corpo do espectador, desculpa, a relação do corpo, né, do espectador, enfim, do espectador, do público, com as obras de arte. Então, começou muito no início da pesquisa cinética no Brasil, né, da op-arte no Brasil, então percorreu essa linha basicamente do concretismo, do neoconcretismo, né, no Rio e São Paulo, para chegar até a Lígia, porque aí os bichos realmente é uma outra... De novo, né, é um outro corte, assim, dentro da história da arte, um pensamento sobre a relação entre obra e corpo, né, porque até na dissertação eu já sublinhava algo que era... Que era uma discussão do momento, até hoje é, né, sobre esse enclausuramento, né, dos bichos, né, quer dizer, a relação de uma perda de aura, né, pensando no Benjamin e, claro, uma relação muito forte de como o mercado e todos os cuidados museológicos, né, na relação do toque, né, do público com o bicho se colocava, e esse bicho, portanto, fica ali enclausurado no acrílico, né. E o que isso representava, portanto, naquele momento, a impossibilidade, né, de se tocar o bicho, como é que isso se colocava como uma interrogação nesse processo participativo? E você acha que o mestrado que te levou depois a trabalhar esse tempo na associação, no mundo de Lígia Clátero? Ah, sim, ah, sim, esqueci de, desculpa, esqueci de responder a sua outra parte da pergunta. Aí, porque, bem, aí eu precisava estudar Lígia Clark, né, precisava ver os trabalhos da Lígia, né, e era muito confuso, era muito confuso porque, na época, havia um embrólio da família com o Mann, então o Mann, sei lá, não queria mostrar os trabalhos, tinha uma confusão lá entre esses dois, esses dois polos aí, família e museu, entendo, e, afeitamente, falei, ah, então vai ser difícil eu ver o bicho tocar, mas ainda tocar no bicho, então procurei a família. E, depois de muitos não, eu consegui finalmente ter acesso ao trabalho dela, né, e, à medida em que eu fui vendo os trabalhos com a família, fui escrevendo a dissertação, e, ao final da dissertação, eles me convidaram para trabalhar com eles, né, no espólio, né, enfim, eles tinham um escritório, né, era um... foi um lugar onde aprendi muito, porque comecei a ter contato com museus internacionais, com curadores, curadoras, com obras de arte, foi um trabalho que me ensinou muito, me formou, né, em certa medida, né, porque eu entendi que, para você montar uma exposição, você precisava de seguro, né, você travava uma relação com arquiteto, com designer, com museólogo, enfim, com uma série de profissionais que eu não tinha a menor ideia, né, e eu era um... quer dizer, eu não estava fazendo curadoria, nem era designer, nada disso, mas, de uma certa maneira, ajudava a fazer essa transição entre o museu e a família, né, era essa pessoa que ficava ali no meio do caminho, né, cuidando dos termos de contrato e tudo mais, que era uma coisa meio burocrática, mas que, ao mesmo tempo, me ajudou a compreender esse outro lado aí do fazer, né, das exposições, e fiquei por lá durante mais ou menos esse tempo aí que você comentou, durante uns cinco anos trabalhando, né, viajei, enfim, montei exposição, né, mas aí eu quis sair. Ao longo desse trabalho eu fiz o meu doutorado, né, mas em determinado momento quando eu terminei o meu doutorado, eu quis sair, já estava dando aula como substituto na UERJ, depois eu consegui uma bolsa de recém-doutor, aí voltei para a UERJ como bolsista, e fiquei mais um tempinho, depois eu passei no concurso, né, e aí em 2010, e de 2010 até agora eu estou lá na UERJ como professor. Agora, então, isso é interessante na sua trajetória também, porque, claro, eu, enfim, tem alguns curadores, né, que têm essa formação acadêmica de graduação, mestrado, doutorado, e eu acho que você é um dos poucos que eu entrevistei até agora que você engatilhou uma coisa na outra, né, e, claro, acho que tem a ver também com isso que você falou aí, também a necessidade de... o desejo de pesquisar, mas também a necessidade de ter que correr atrás, ter que ter a bolsa também, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu doutorado, que ele me chama muito a atenção, né, que é um doutorado que pensa a ideia de ironia na produção de arte no Brasil, e essa ironia num sentido amplo, né, do Flávio de Carvalho passando por essa geração da ditadura até chegar, por exemplo, na Márcia X e pessoas que são mais próximas à sua geração. Então, eu sei que a gente podia fazer, né, uma entrevista de 10 horas sobre doutorado, é sempre assim, a gente tem muita coisa para contar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que você entendeu naquela época, por ironia, né, que eu imagino que tenha mudado também, e como que foi esse processo de pesquisa e de criar essa narrativa. Legal. O doutorado, ele se conecta com o TCC e com o mestrado. Com o mestrado, porque eu termino o mestrado nos anos 60, né, com a produção dos bichos. Então, o mestrado é finalzinho dos anos 40, na realidade, anos 50 e começo dos anos 60. E se relaciona com o TCC porque eu volto ao tempo ali da ditadura. Então, me interessava, basicamente, entender a hipótese, o objeto, né, já dizendo, da tese, era como os artistas plásticos brasileiros produziram enquanto havia a ditadura, enquanto houve a ditadura, né, enquanto a ditadura era a nossa política, né, em meio à repressão, em meio à intolerância, né, em meio a exílios e autoexílios, em meio a mortes, assassinatos, né, como era, como se deu a produção desses artistas. E aí acho que a gente volta um pouco a essa natureza primária, né, da obra de arte, que, basicamente, na leitura que se faz da obra de arte, se aplica a figura de linguagem, né. A obra de arte, ela, no entendimento, é claro, né, ela é lida, ela pode ser interpretada, né, pela via da metáfora, né, pela alegoria, pela ironia, pelo sarcasmo, pelo humor, enfim, por uma série de circunstâncias que estão ligadas, mas a, eu diria, a área da comunicação. E, bem, aí eu comecei a escolher os artistas, né, que trabalhavam diretamente com esses signos, violência, corpo, sexo, humor, sarcasmo, e aí começaram a vir, vieram o Antônio Dias, o Antônio Manuel, o Sildo, quem mais eu entrevistei? Todos esses artistas eu entrevistei, né, aí, como se disse, de uma geração ali que estava na transição, né, entre o fim da ditadura e o começo da democracia, né, assim, da gente poder começar a votar finalmente, né, porque tem essa coisa também, porque a ditadura, na realidade, ela vai, oficialmente, né, ela vai de 64 a 85, mas lembrem-se que a gente só volta a votar em 89, então, assim, a ditadura, ela durou, eu diria, no mínimo 25 anos, né, isso para não falar, enfim, no governo de hoje, mas aí é uma outra história. Então, basicamente, eu me foquei nesse período, dos anos 60 e 70, o bárrio, acho que era o bárrio, os quatro artistas em que eu fiz entrevistas e eu me foquei mais foram o Sildo, o bárrio, o Antônio Dias e o Antônio Manuel, e depois eu quis avançar um pouco nesse território, chegar a esse momento da transição, né, que eu estou chamando aí, enfim, a história chama, né, entre a ditadura e a democracia, você tem a figura da Márcia X, e, finalmente, chegar a essa geração que é mais próxima de mim, como você comentou, que é a geração do Felipe Barbosa, que é a geração do Ronald, né, eu sou mais jovem que o Ronald, mas, enfim, somos muito próximos, questões também ali da universidade, a gente se conheceu ali na universidade, assim como o Felipe, e era uma geração que estava também fazendo uso da ironia e do contexto de violência, mas num outro aspecto, né, que era muito, especialmente o Ronald, o Ronald Duarte, no contexto do Rio de Janeiro, né, na virada dos anos 90 para os anos 2000, né, quando, eu acho que é quando, posso estar enganado, mas acho que quando se cunha, se constitui, né, essa expressão horrorosa de bala perdida, né, aí vão dar naqueles trabalhos do Ronald, né, muito situados ali em Santa Tereza, né, que é o bairro onde ele mora, Então, eu estava, eu quis traçar, né, diferentes, não só relações a respeito do aparecimento da violência, mas momentos também em que a violência aparece, e como esses artistas, através de obras que eu denominei sarcásticas, né, que eu compreendo sendo sarcásticas, leram, né, o contexto, leram o Brasil, e como essas obras, elas foram transmitidas e lidas pelo público também. Não, ótimo. Isso, eu queria fazer um comentário que eu não fiz na pergunta anterior, que acho importante para quem está ouvindo também, né, que eu acho que quando você fez o mestrado sobre a Elidia Clark, mesmo o doutorado aí que você comentou agora sobre a ironia, né, são, tem um tempo dessas pesquisas, né, o mestrado tem quase 20 anos, o doutorado está caminhando aí, né, tem 15 anos mais ou menos, e é curioso que talvez hoje em dia, né, enfim, algum dos nomes que você citou, por exemplo, como Antônio Dias, né, já até faleceu, infelizmente, então é curioso como talvez essa certa leitura da história da arte ou uma certa linha do tempo da relação com a ditadura parece muito natural para uma geração mais jovem, mas eu acho que no momento que você fez, especialmente o trabalho da Elidia Clark, né, eram questões que estavam ainda sendo ali institucionalizadas academicamente, digamos, né, então só queria comentar isso, que é uma coisa que me chama a atenção positivamente também, né, um certo olhar, ser o atento para esses artistas que agora, claro, teve Elidia Clark, né, assim, tudo que é canto do mundo já teve exposição, mas estou brincando, enfim, mas você entende, quero dizer, mas ali em 2001 ainda era uma coisa muito inicial, né, assim, de, enfim, então só pensando junto, porque essas pesquisas são muito importantes. Agora, Felipe, vamos entrar, então, no campo da curadoria, eu queria entender isso melhor na sua trajetória, assim, porque o que me parece, então, quando você contou agora do mundo de Elidia Clark, né, desse seu lugar ali meio pesquisador, meio produtor, olhando o seu currículo também, por exemplo, no seu currículo você cita essa exposição do Dias e Hidwig no CCBB, né, e depois cita, enfim, uma outra exposição que é o diálogo construtivo que você fez com a Daniela Nami também. Então, eu queria entender, assim, como que você entra nesse universo das exposições, me parece que foi inicialmente pelo campo da produção mesmo, né, da assessoria ao mundo de Elidia Clark, e qual que é a curadoria que você considera a sua primeira curadoria? Aham, acho que é uma pergunta. É, bom, é interessante dizer isso, porque nem eu me tocava, né, que o início se deu realmente por um dado da produção. Essa exposição que você citou do Dias e do Hidwig foi uma retrospectiva, né, deles no CCBB, em que eu trabalhei como produtor assistente. Foi meu... Ali realmente foi... Tem ali produtor assistente ou algo do gênero no catálogo. E do trabalho na Elidia Clark tinha muito, realmente, de produção, né, Cara, eu acho que o ponto de virada foi o prêmio da Funarte. Em 2008, eu recebi uma bolsa, eu ganhei uma bolsa da Funarte, que é Bolsa de Estímulo à Produção Crítica, se eu não me lembro, se eu não estou enganado. E com essa bolsa, eu produzi meu primeiro livro, que é um livro de entrevista, chamado Arquivo Contemporâneo, que está diretamente ligado também à minha pesquisa de doutorado, porque muitos artistas... É um livro de entrevistas, né? Então, muitos artistas desse livro estavam na minha pesquisa de doutorado. Inclusive, algumas das entrevistas que eu fiz no doutorado são parte constituinte das entrevistas do arquivo. E, na época, aconteceu... Ah, sim, na época, o Guilherme Bueno me convidou para lançar o livro no MAC, no Museu de Arquivo Contemporâneo de Niterói. E, quando ele fez o convite para o lançamento, ele também fez um convite para fazer uma exposição, porque o MAC tinha muitas obras dos artistas que estavam no livro, que eram, sei lá, 13 artistas, 15, uma coisa assim. Falei, beleza, vamos embora, né? Tinha alguns artistas que o MAC não tinha no acervo, como o Ernesto, acho que o Chapaferro. Aí entrei em contato com os artistas, eles emprestaram os trabalhos. E, se essa não foi a primeira, foi uma das primeiras exposições que fiz. E foi muito louco, porque o livro circulou naquele momento. Eu fiz lançamento em São Paulo, saiu resenha na Folha de São Paulo, no Jornal de Brasília. Começaram a me convidar para fazer parte de júri. Enfim, foi um livro que é muito importante na minha trajetória, sem dúvida. De novo, faz 12 anos que ele foi lançado. Se eu voltar a ele, tem coisa ali que eu vou querer rasurar. Enfim, foi uma coisa de sempre. Mas o meu orgulho dele foi... Acho que foi a partir dele que surgiram muitos convites. Logo depois, fiz uma compilação de entrevistas que haviam sido publicadas sobre o Sildo. Foi um convite da Azog. Esse livro é dividido, na verdade, em duas partes. Uma parte são as entrevistas que diversos críticos e críticas fizeram com o Sildo ao longo do tempo. E a segunda parte foram depoimentos que o Sildo deu para mim. Em parte, esses depoimentos foram feitos também para a minha pesquisa doutorada e, em parte, para a exposição do Sildo na Tate, que foi em 2008. Começou na Tate Modern, em Londres, em 2008, depois seguiu por outros museus. E a Tate, junto com o Sildo, eles me convidaram para fazer exatamente isso, fazer uma coleta de depoimentos do Sildo sobre obras que participariam da exposição. Então, eu falei, pô, isso vai ser publicado em inglês, vou jogar isso para o português, porque as pessoas têm acesso, e aumentar o volume, porque no catálogo da Tate é só uma parte. E acho que isso foi o estupim. Esses dois livros vieram quase que ao mesmo tempo. Aí, depois, o Guilherme me convidou para escrever um outro livro, bem pequenininho, na verdade, um breve ensaio, sobre o Sildo, as obras do Sildo no Acerro do Marque, da coleção João Santamini, barra Marque de Niterói. Cara, acho que isso aí começou. Aí começaram os convites para pensar a exposição. Fiz também nesse momento aí, 2008, 2010, foi um momento de muita produção para mim, a exposição com a Dani, com a Dani Nami, o Diálogo Concreto. Foi uma exposição que eu tenho muito orgulho. Foi uma exposição que começou no Rio e depois para São Paulo, na Caixa Cultural. Era uma exposição sobre projetos de design, arquitetura, paisagísticos, que os artistas vinculados às linguagens construtivas produziram. Então, tinha os móveis do Palatini, uma casa que a Lígia não chegou a fazer, mas fez a maquete. Tinha a diagramação do Amilcar para o Jornal do Brasil e por aí foi. Então, de certa maneira, enfim, estou perguntando isso, porque, claro, cada geração lidou diferente com o nome e o curador. Então, de certa maneira, você se deparou, você se descobriu o curador, digamos assim. Você nunca foi um foco seu. Isso é interessante, porque me parece que o seu interesse sempre foi mais na pesquisa e até mesmo numa relação com a história da arte contemporânea e, de repente, curadoria foi uma consequência disso. Boa pergunta. Não sei te responder, sabia? Eu acho que, assim, eu sou... Boa parte dos curadores, dos curadores que você convidou, as pessoas que estão nos assistindo, tem um vínculo grande com a academia. Realmente é o meu lugar ali. Eu gosto da academia, eu gosto de pesquisar, de ler, de escrever, de ter esse contato com os estudantes. Eu acho que foi uma coisa natural, Rafael, talvez você esteja certo. Eu acho que também, assim, é uma coisa que a gente gosta de fazer. Acho que você está no mesmo time que o meu. A gente gosta, sem dúvida, a gente gosta de fazer o que a gente faz, que é falar, debater sobre arte. Então, essas categorias ou esses meios de expressão, seja livro, seja aula, seja uma exposição, seja uma crítica à exposição, eu acho que elas se atravessam. No meu caso, não tem muita hierarquia, não. Eu gosto de pensar exposições, eu gosto de realizar as exposições, mas tão forte quanto isso é escrever um livro ou dar aula. Hoje, por exemplo, se você me perguntar, eu tenho mais interesse hoje, em 2020, escrever um livro, se dedicar à obra de um artista, de uma artista ou de uma categoria, de um recorte temporal, do que realizar uma exposição. Até porque aqui no Rio de Janeiro é mais complicado. Eu acho que a exposição também depende, muitas vezes, claro, nem sempre, mas de grana, e a gente está passando um momento crítico, já vim antes da pandemia, um momento muito difícil para a cultura no Brasil, especialmente para quem depende, estou falando de geral, não só de mim, para quem depende de financiamento público, realizar a exposição, especialmente no Rio, ficou uma situação muito precária, para não falar de outros estados, outras cidades, uma situação muito, muito, muito pior do que a do Rio de Janeiro. então acho que o livro tem uma, entre aspas, uma certa facilidade, porque hoje você nem precisa mais imprimir o livro, você faz um e-book, um livro digital, você expõe as suas ideias, você trabalha no tempo, você cria o seu próprio tempo, às vezes a exposição você tem que ir, é muita loucura, tem exposições que eu, sei lá se hoje em dia eu continuo era fazendo, mas era uma coisa assim, a galeria convidava, e aí você tinha que entregar o texto em duas semanas, aí você tinha que escolher os trabalhos em pouquíssimos dias, a exposição já era no mês que vem, ou dois meses depois do convite feito, então assim, é um negócio que, sabe, mal produzido, mal jambrado, acho muito confuso também, dessa maneira, né? Mas eu estou divagando aqui sobre a pergunta que você fez, porque eu não tinha pensado nisso ainda, não é? Não, é porque eu tenho percebido, assim, tem uma geração, por exemplo, anterior à sua, e claro, bem anterior à minha, que de repente as pessoas estavam fazendo exposições, vou dar um exemplo, qual que é a Arale? Ele falou que um belo dia começou a fazer exposições e aí alguém dos anos 90 falou, ah, você é curador, ele falou que de repente o organizador de exposição virou curador, e num paulo oposto, tem uma geração posterior à minha, eu tenho 32, uma geração ali com 25, 24, que já entram numa graduação em História da Arte ou em Artes, etc., querendo ser curadores e curadoras, entendeu? Então é quase que um paulo oposto da história, é uma ansiedade em já ser. Então, me parece que a sua geração, eu já entrevistei você, Dani Nami, que está entrevistando você agora, Labra, Marcelo Campos, Clarissa Diniz, é uma galera que é um meio do caminho, né? é assim, né? Total. A Clarissa fala muito sobre isso, a Clarissa fala assim, ah, em Recife já tinha o Moacir e Cristiana Tézio, então a gente sabia o que era curador, né? Então, não é uma geração que nunca teve curadores a seu redor, só que também não é um pessoal que, aos 20 anos, tinha certeza que era isso que queria, né? Não, total, nesse ponto, total, é exatamente isso, né? Acho que curadoria, para mim, é mais um elemento, entendeu? De apresentação de ideias, mas eu não, não é uma coisa, bem, acho que a esse ponto da entrevista deu para perceber que não era uma coisa que eu queria ser curador, né? Uma coisa que acabou acontecendo, né? Foram convites que surgiram, geralmente esses convites eram derivados de pesquisas que eu tinha feito, eu estava fazendo, e aí tem uma coisa também que acho que acontece com todo mundo, que você, que eu falo muito para os estudantes, né? Assim, lá no curso, né? Eu falo, galera, vocês têm que viver, vocês querem ser críticos, curadores, historiadores, historiadores da arte, você tem que viver no ateliê do artista, entendeu? Não dá para ser historiador, historiadora de gabinete, né? Ficar escrevendo sobre algo que você não viu, né? Então, você tem que ir lá ver, e tem que ver tudo, eu falo para a galera assim, gente, você tem que ver tudo, ah, não, Felipe, aquele artista é muito chato, ah, aquele museu é caquético, não importa, tem que ver tudo que acontece na cidade, e a gente tem uma coisa muito legal no Rio, que assim, a gente tem muitos lugares, né, para expor, enfim, museus, galerias, espaços alternativos, eu estava falando há pouco sobre modos de produção, falta de grana, mas ao mesmo tempo você tem muitos lugares no Rio, a maioria desses lugares é gratuito, ou um preço relativamente baixo, e além de mostras de filme, né, é impressionante, né, como o Rio, até há pouco tempo, tinha, assim, mostras mensais, né, de filmes, teatros, cinemas, enfim, então você tem uma produção muito ampla no Rio, e é muito importante que isso seja visto, até para criar exatamente uma consciência crítica, né, sobre o nosso trabalho, então acho que a gente tem essa, tem essa distinção, acho que no Rio de Janeiro, de poder se formar, formar o olhar através de uma, de um amplo leque de opções, aí depois a gente vai tecendo, vai fazendo um desvalor, né, vai falar, isso é bom, isso não interessa, isso é ruim, isso é melhor que o outro, isso é pior que o outro, né, mas tem que ver tudo. Agora, já que você falou aí da importância de ir para o ateliê do artista, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de um artista que, claro, na sua tese tem um agradecimento enorme a ele no começo, Daniela Nami já falou sobre ele, Julia Rebouca acabou de fazer uma exposição sobre ele, que é o senhor Sildo Meirelles, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que você também organizou, né, livro de entrevistas com ele, qual que é a importância do Sildo para a sua formação mesmo, né? Não, o Sildo foi importantíssimo, bem, além de ser um grande objeto da minha tese, né, que é uma das, uma das hipóteses que eu lanço é exatamente a possibilidade de entender, de ver, interpretar o trabalho do Sildo pela via do sarcasmo, né, até porque os dois, três, né, artistas que o Sildo cita assim como parte da constelação, né, que gira em torno dele, são artistas que têm um vínculo muito grande com a, com a, com a ironia, desculpa, né, que é o Duchamp, Manzoni e o Orson Welles, né, especialmente a transmissão de rádio do Orson Welles, que o Sildo cita bastante essa entrevista, ou nos papos, né, e, enfim, de porventura, as pessoas possam ter com o Sildo. E, é engraçado, assim, teve um momento aí, no longo dessa trajetória, de Jack Clark, TCC, mestrado, doutorado, eu me enfiei lá no arquivo do Sildo, né, no ateliê do Sildo, não só para fazer as entrevistas, conversar com ele sobre o doutorado, mas teve um momento que eu fiquei sem grana e o Sildo me acolheu e fiquei lá, sei lá, um ano, um ano e pouquinho no ateliê trabalhando com ele, né, organizando os livros, cromos, de imagens, assim, então eu devo muito ao Sildo, não só o trabalho dele, né, mas a pessoa, ele é uma pessoa muito generosa, um artista ímpar, né, eu acho que ele merece todas as honras, né, acho que o Sildo, realmente, ele, acho que ele cria uma linguagem, né, distinta, assim, no Brasil, né, ele, ele, o Tunga, o Alicia Clark, o Valerio de Sica, enfim, os artistas que a gente fala bastante, mas tem uma situação, assim, que a história, né, a historiografia, tenta muito abarcar o trabalho do Sildo numa, como arte conceitual, né, ou arte política, né, e o Sildo, ele, meio que torce o nariz para isso, né, e faz sentido, porque o trabalho dele é um trabalho realmente, eu diria único, né, é um trabalho que lê o Brasil de uma maneira muito, muito aguda, né, mas com uma linguagem muito sildiana, digamos assim, não sei, tem uma coisa meio literária, assim, de uma, de uma atmosfera da literatura, sabe, de uma literatura de ficção, do Borges, acho que tem uma coisa meio, 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 Jorge Luiz Borges mesmo, no trabalho do Sildo, sabe, de uma, de algo que, meio fantasioso, alegórico e fantasioso ao mesmo tempo, né, no trabalho dele, o, o Através, por exemplo, né, é um trabalho que, o Através e o Desvio para o Vermelho, né, são, acho que vem meio, meio do reino, assim, da ficção, do sonho, né, e aquilo se transforma em matéria, né, aquilo se constitui no espaço, né, aquilo pode ser, pode ser materializado, a gente pode pegar aquilo, eu acho um pouco como se, como se um conto do Borges, é, pudesse ser atravessado, né, por um corpo, né, pudesse ser visto aqui, por nós, né, não sei, pensando aqui, alto e até. Felipe, conta um pouquinho, então, é, já que você falou aí, né, que depois do arquivo contemporâneo, os convites e essa experimentação como curador começou a acontecer de forma mais sistemática, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência no Rumos, como é que foi participar do Rumos, é, e o que você também aprendeu com a experiência, né, que era tão rica com tantas pessoas em tantos lugares. foi caótico, né, no sentido da coisa, era muita gente, eram muitos curadores, era uma experiência muito nova, era muito novo, eram, eu nem me lembro quantos, quantos nós éramos, gente, eram uns 15 curadores, algo próximo disso, né, ali o Agnaldo coordenando, curadoras de todos os lugares, né, Norte, Nordeste, Sudeste, é, tive uma proximidade com linguagens, pessoas, histórias, narrativas, que foram muito ricas, né, pra mim, é, foi muito cansativo, era um, putz, não me lembro, assim, o número de portfólios que a gente, que a gente leu, mas, com certeza, na casa dos milhares, né, mais de mil portfólios, com certeza, na época, é, e acho que tem uma pouca, um pouco a coisa da academia, de novo, né, no sentido de ser, de ser um discurso coletivo, de ser um corpo coletivo, porque eram muitos curadores, aí tinha a produção do Itaú, aí tinha os artistas, na época da montagem das exposições, a gente conviveu, a gente conviveu muito tempo juntos, né, era, era muito legal, conheci, enfim, cidades, que eu nunca tinha ido, estados que eu nunca tinha ido, e trabalhos, né, e artistas também, que eu nunca tinha ouvido falar, né, mas, assim, pensando alto de novo com você, é uma coisa meio perversa, né, a curadoria, né, porque a curadoria, acho que no Rumos deu para perceber isso muito bem, porque a curadoria, fundamentalmente, é corte, né, não é, não é seleção, né, você tem que cortar muita gente, né, tem que cortar muitas obras, né, acho que foi a primeira vez, assim, eu estava no início, né, assim, dessa trajetória como curador, e eu logo percebi, eu fiquei meio triste no determinado momento, porque não dá para se pensar racionalmente, né, analisando a obra de arte, enfim, trabalhando com arte, né, e o trabalho da curadoria, que era uma coisa, que passava um pouco por salão também, o Rumos, né, era uma seleção de portfólios, então tinha um pouco de salão no sentido de ter essas fases onde havia os cortes, né, dos artistas, né, é que o negócio me mexia muito, às vezes eu ficava meio exaltado, assim, porque é, era meio louco, né, meio louco essa história, né, de cortar as pessoas, porque você está cortando, fundamentalmente, projetos, sonhos, né, claro que depois essas pessoas, esses artistas, teriam outras opções, né, mas era, naquele momento o Rumos significava muita coisa, era um grande projeto, né, agora não existe mais, né, mas era o grande, quer dizer, agora é um outro modelo, mas era o grande projeto, né, de curadoria no Brasil, né, perdurou o quê? Um pouco mais de 10 anos o Rumos, né, entre 10 e 15 anos, todo mundo queria participar, né, tinha uma coisa assim de, porra, se eu entrar no Rumos, minha vida vai mudar, né, vai ser notado, vai ser percebido, e eu tinha consciência disso, né, ao selecionar e cortar artistas, então isso foi um, não digo que foi um trauma, mas foi um momento de consciência de que esse trabalho de curadoria era um trabalho também de cortar, né, pessoas, né, mesmo que esse corte significasse algo momentâneo. É, e chama atenção isso que você falou aí também, né, porque a comissão desse Rumos, de várias edições também, era muito jovem, tinha você, o Paulo Miada, Ana Maria Maia, o Marcelo Campos, então a Gabriela Motas, que era também, entrevistei todas as pessoas, a Sanzia Pinheiro também estava, se não me engano. A Sanzia trabalhou comigo, adoro a Sanzia, amo a Sanzia, um beijo. Então, assim, era bacana, porque era uma galera muito, enfim, muito também começando ali na curadoria, né, de certa forma. agora, Felipe, tem uma coisa que chama muita atenção na sua trajetória, que acho que é um grande diferencial de vários curadores, assim, e diria mais, vários curadores da sua geração, e da minha geração, e dos mais jovens também, que é esse, esse seu interesse, barra capacidade, barra, enfim, também, imagino que os convites apareçam, né, nem tudo, claro, deve vir só de você, mas quero dizer assim, esse é o interesse de trabalhar com artistas de uma geração que muitas vezes foram catalogados ou vistos como modernos, né, então você fez uma exposição sobre o Palatnik, fez a exposição da Elidia Clark com o Paulo Sérgio Duarte, fez recentemente o Weissmann também. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre cada uma dessas experiências e também dos desafios de pensar exposições assim, porque eu acho que, e isso me preocupa, me chama a atenção, que a minha geração, uma geração mais jovem, não tem uma proximidade, muitas vezes é até o oposto, descarta um lançar de olhar para essa geração, né, nesse limite invisível entre a arte moderna e a contemporânea, sabe, então me chama a atenção como sistematicamente você faz projetos grandes que lida precisamente com esses nomes. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, Palatnik, a Elidia e o Weissmann. Ah, então, tem mais dois artistas antes da exposição. A Elidia foi em 2012, o Palatnik começou em 2014, se eu não estou enganado, em 2015, e o Weissmann foi recentemente em 2019. Mas antes eu fiz duas exposições no mesmo lugar, em anos diferentes, que foi o maravilhoso Maria Antônia, em São Paulo, aliás, um lugar também que eu aprendi muito. Na realidade, as pessoas até hoje, Rafael, é engraçado, as pessoas acham que eu moro em São Paulo, ou que eu sou paulista. Eu trabalho, eu trabalhei muito mais, nem se compara, em São Paulo do que no Rio. Eu diria, em certa medida, até que eu sou um curador paulista, porque eu trabalhei, porra, no Maria Antônia, no Passo das Artes, no Itaú, no Banco, Pinacoteca, enfim, acho que muitos, Sesc, em vários lugares de São Paulo, aliás, nem se compara, São Paulo com o resto do Brasil, não vou nem entrar em termos econômicos, mas no nosso meio, na cultura, nem é incomparável. São Paulo está quilômetros, além de outros estados. Mas, enfim, eu fiz duas exposições no Maria Antônia, que foram do João José e do Décio Vieira, que eram dois artistas que participaram do Grupo Frente, assim como Ligia, assim como Weissmann e Palatnik. E acho que esse interesse pelo moderno, que você comentou, ele existe. Eu acho que dá para perceber com os trabalhos que eu fiz, que eu tenho interesse muito maior em artistas que, eu diria, já tem uma carreira consolidada. artistas mais velhos do que eu, artistas que começaram ali mesmo, o João José, o Palatnik, nos anos 40, entre os anos 40 e os anos 50. É um interesse meu mesmo em trabalhar com... Tem uma expressão horrorosa na língua inglesa, que é artista meio de carreira, que é um negócio terrível, assim como meia-idade. Estou na meia-idade, estou me sentindo favoroso, tenho mais de seis anos de vida, é um negócio horroroso. Mas, enfim, os americanos, os europeus, chamam de artistas de meio de carreira. Então, esses artistas que já têm um certo, sei lá, 20, 30 anos de pesquisa, de trabalho. Então, me interessa. Acho que é o maior foco do meu interesse. Ou são esses artistas ligados a esse signo do moderno, como você colocou, ou então artistas ali começaram nos anos 80 e em diante, que também me interessam. Bem, aí deixa eu voltar à sua pergunta. Então, começou também com o interesse, ali essas exposições de Maria Antônia foram por volta de 2001, 2010, 2011, a pegar esses artistas, com todo o respeito, que eram notas de rodapé. Ou seja, que a historiografia não dava o devido valor. Ou que, há muito tempo, não realizavam uma exposição. E que tem uma qualidade impressionante. Há uns cinco anos, mais ou menos, o Paulo Reckerhoff fez um catálogo, um livro enorme sobre o Décio Vieira. Não sei se você conhece. era um artista que não participava do circuito. A mesma coisa com o João José. Então, começou ali o meu interesse. Não, vou continuar nessa pegada aqui da dissertação, de mestrado, sobre linguagens construtivas, pesquisar esses artistas. À medida que surgirem convites, realizar a exposição com eles. Então, fiz isso com os dois. Veio o convite da Lígia, para realizar a retrospectiva da Lígia junto com o Paulo Sérgio, que, aliás, é um nome que não posso deixar de comentar aqui na entrevista. Para mim, é uma pessoa que me formou e continua me formando. Assim como o Reckerhoff, acho que são dois críticos, dois pensadores importantíssimos na minha formação. Então, foi um prazer. já tinha trabalho com o Paulo num seminário, num curso, que era o museu, ele e o Fred Coelho, sobre cultura nos anos 60. E depois voltamos a trabalhar novamente em 2012 na exposição da Lígia. E é isso. Acho que casou as duas coisas. Casou o meu interesse em estudar essa ideia sobre a passagem do moderno contemporâneo no Brasil, com Lígia, Palatini, Weisman, com oportunidades que acabaram surgindo, como foram os convites para estar à frente da coradoria do Palatini e, mais recentemente, do Weisman. Mas tem duas circunstâncias aí. A primeira é que a Lígia Palatini, na realidade, tinha praticamente 20 anos que não havia uma individual do Palatini. A última tinha sido no Marque de Niterói e 90 e alguma coisa, 98, 97, por aí. e a exposição do Weisman também, que é mais ou menos isso também. Há 20 anos não havia uma retrospectiva dele. Então, era um momento para que duas gerações assistissem a esses trabalhos, mas numa perspectiva diferente. No caso do Weisman, eu quis explorar muito trabalhos que nunca tinham sido exibidos ou pouco exibidos, que eram os trabalhos do início da carreira dele, e muito uma vinculação do Weisman também com o Oriente, como ele pensou o vazio, como ele elaborou o vazio. Uma viagem curta que o Weisman fez ao Oriente, curta em termos, mais ou menos um ano, que ele fez à Índia, Japão, enfim, lá ficou um tempo, e como isso influenciou o trabalho dele. Então, tem também o interesse em não só exibir esses artistas, mas exibir, claro, de um modo distinto. Acho que esse é o diferencial também do nosso trabalho enquanto curador e historiador da arte, permitir que novos públicos vejam esses trabalhos e que eles reelaborem situações distintas daquelas que já foram muito veiculadas em publicações. É, e só já que você falou do Paulo Sérgio, já entrevistei ele, e ele também foi só elogios à sua figura, falou que foi muito importante estar contigo na disposição da Elidia Clark, enfim, depois você vai ver. Agora, queria inverter a pergunta e te perguntar o seguinte, o que você acha, então, de curadores, independentemente da geração, que tem esse desinteresse pela história? Por que que acontece? Eu tenho entrevistado muita gente e é muito comum no discurso dos curadores mais jovens, um explícito desinteresse, eu tenho essa impressão, às vezes até afirmado, às vezes é explícito, porque pessoas afirmam isso, e junto a isso um interesse muito direcionado a uma geração também super jovem de artistas. Vou pensar assim, super jovem, vou falar em idade mesmo, abaixo de 25 anos, abaixo de 30 anos. Só queria só te perguntar o que você acha desse modus operandi da curadoria também. Eu acho que é uma decisão, eu acho que é uma escolha, eu acho normalíssimo, acho que é ótimo, porque se tem até uma cobrança justíssima na universidade sobre um olhar a respeito dessa novíssima geração, vou colocar sobre essa, vou usar essa nomenclatura, então é muito, eu acho muito importante. Eu, como disse, não é meu foco, mas isso não quer dizer que eu não goste dos trabalhos dos artistas muito jovens, ou jovens, enfim, e acho fundamental que essa geração que está vindo de historiadores e historiadoras da arte se voltem para essa produção. Acho que a gente está formando, você falou do Marcelo há pouco, eu acho o trabalho do Mar exemplar nesse sentido, porque não é só um museu de arte, como se fosse pouco, mas é um museu que constrói uma cultura visual, uma outra possibilidade de de se coletar e de expor e de refletir sobre uma história das imagens no Brasil, dentro do meio da história da arte. E essa nova cultura, essa possibilidade de uma outra cultura visual que não seja eurocêntrica, heteronormativa, etc., acho que está muito também no foco dessa moçada que está chegando junto agora com seus 20 e poucos anos e olhando também para os trabalhos, para as obras, artistas da sua geração. Então, acho louvável, acho ótimo. E acho que isso se confunde, portanto, com uma nova forma também de se pensar historiografia da arte no Brasil, porque, fundamentalmente, a gente vai formando não só novos olhares, mas novas práticas de escrita também. Então, acho ótimo. Agora, já que você falou sobre escrita, claro, outro dado que chama atenção é o fato que você tem uma produção larga textual. Você escreveu, sei lá, para Dardo, para Flash Art, para aquela Third Text, e você tem tanto textos mais largos, mais como artigos, enfim, você está agora como um dos editores da Arte Ensaios também, que é uma publicação super importante da UFRJ e do Brasil, na verdade, e você também escreve já há três anos mais ou menos para a Art Fórum. Então, queria te perguntar duas coisas dentro disso. Se você se intitula crítico de arte, o que você acha desse termo, crítico de arte, e como que é o seu processo de escrita? Porque, mais uma vez, quando eu olho para os textos que você escreveu na Art Fórum, eu imagino também que, claro, você tenha desejos, mas também a revista te direcione para algumas coisas, eu imagino que seja essa via de mão dupla, tem muitos textos dedicados a uma geração, com essa mesma geração ali, que era jovem, digamos assim, nos anos 60. E aí, em menor número, tem textos dedicados a outras gerações, enfim. Então, queria que você comentasse um pouquinho como que é o Felipe crítico, se é que crítico é o termo que você usa. Rapaz, isso também não sei. Não sei te responder se eu sou crítico. Eu gosto de arte. colocar nesse sentido. E eu sou muito movido, é sério isso, brincando e sério ao mesmo tempo, mas acho que eu sou muito movido também por projetos, sabe, Rafael? Então, à medida em que as situações aparecem, os convites aparecem, as oportunidades aparecem e me interessam, que elas se consolidem, eu sigo com elas. acho que contigo também acontece a mesma coisa, acho que com vários dos nossos colegas. Às vezes você recebe um e-mail, recebe um telefonema, sei lá, e o projeto... Você nunca tinha pensado naquele tema, ou talvez você não tinha pensado naquela artista, e aquilo se torna o seu objeto de então. O que eu quero dizer é que nem sempre a gente é movido por algo que a gente planeja, mas são acidentes que vão acontecendo, que surgem na nossa vida e a gente agarra ou não. No caso da arte fora especial que você tocou, foi um desses acidentes, acabaram me convidando para ser um colaborador da revista. É claro que ali, como você disse, tem situações, tem exposições que eu gostaria de resenhar e a revista com uma série de questões lá diz não. Então, tiveram situações onde eu não escrevi... Acabei não desenvolvendo a escrita de uma exposição que me interessava, mas posso dizer que todos os textos que eu publiquei foram do meu interesse, surgiram a partir da minha vontade em escrever sobre esses artistas. E é verdade, uma coisa que também não tinha prestado atenção, que você comentou, acaba tendo um recorte ali sobre artistas ou um tempo que me interessa. Me lembro que os últimos foram a Dijanira, a Solange de Costegui, Dijanira, e o Ednilson Júnior. Então, está aí abarcado um tempo, que é esse momento entre os anos 50, 60, até os 80, que é esse período mesmo da segunda metade do século XX que eu me debruço, que eu estudo. A Dijanira tem me interessado bastante também, acho que não posso deixar de dizer que isso também surge por conta da exposição no MASP. Assisti à exposição e ali me veio uma série de circunstâncias que foram promovidas pela exposição e pensar especialmente essas figuras sem rosto da Dijanira, sem essas marcações identitárias. O que isso significava naquele momento em que ela produzia no Brasil da ditadura? E o Ednilson Júnior também, essa partilha do corpo, que é um corpo muito específico, o Ednilson em vida se declarando gay, num momento também complicadíssimo, nessa fim da ditadura e como a história chama de redemocratização, o que significava se expor dessa maneira em público e como ele lidava com o falo, com a aparição do falo no trabalho, que não era algo muito evidente na história da arte naquele momento. Então, esses signos de como os artistas relaboram a escrita da arte a partir do índice do corpo, acho que talvez seja também um, por mais que isso seja genérico, seja um interesse das minhas pesquisas. E como que é o seu processo de escrita? Geralmente, quando você tem um texto e um prazo na cabeça, você começa por onde? Tem um método? Eu acho que não, não diria que tem um método, mas eu posso assegurar para você que as aulas são muito importantes para mim. Acho que sou muito motivado, aliás, acho que você também é professor, sabe disso, somos muito motivados pela resposta àquilo que nós falamos em sala de aula. Então, para mim, a melhor aula é aquela aula em que, obviamente, os estudantes participam. A pessoa pode até não ter lido o texto que eu pedi para que ela lê, mas uma imagem que ela solta, uma frase, uma elaboração que ela traga, aquilo, de alguma maneira, acende uma faísca ou vai completando lá uma constelação que me interessa naquele momento de ser discutida. Então, respondendo meio que tangencialmente essa pergunta, porque eu não sei dizer o método da minha escrita, como isso funciona, mas eu diria que eu sou muito influenciado por aquilo que eu leio, obviamente, por aquilo que eu vejo, mas substancialmente por aquilo que é conversado, que é dito em sala de aula. É, não, isso é interessante, porque, claro, tem essa relação com a oralidade, assim, e fiquei lembrando daquela entrevista que a Rosalind Krauss, não lembro para quem entrevista, mas lembro que o Roberto Conduru, numa aula que eu fiz na UERJ, mostrou essa entrevista, que era um curso só sobre entrevistas, que ela falava que ela ia escrever um texto sobre Picasso, enfim, ela fez um livro, mais de um, acho até, sobre Picasso, e, de repente, numa aula, ela projeta o Picasso, ela vai falar alguma coisa sobre a imagem, ela se dá conta que não fazia nenhum sentido que ela ia falar, porque essa coisa de dar aula faz você, às vezes, você pensa, quando você verbaliza, não faz sentido, como numa entrevista, por exemplo, né? Agora, dito isso, então, eu ia tocar o seu ministério nesse assunto, porque eu acho interessante, quando você se apresentou agora no começo, você falou, meu nome é Felipe Escovino, sou professor da Escola de Belas Artes do FRJ, etc, etc. Queria te perguntar, em vários momentos, você já pincelou isso, mas queria que você falasse isso de maneira mais precisa, qual a importância do ser professor para você, porque você deu aula não só no FRJ, como no Parque Laje, teve uma temporada na Rural também, então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse lugar da educação, e aí tem uma coisa que também me chama a atenção na sua relação com a pós-graduação no FRJ, que é que, de nenhuma maneira, mesmo sendo historiador da arte, você se colocou no lugar de orientar só teses e mestrados de historiadores da arte, pelo contrário, você orienta majoritariamente artistas, como, enfim, bons amigos meus, como Hugo Royek, Rafael Alonso, Luisa Baldam, etc. Então, por que essa opção de orientar artista, como que é também esse seu lado de ser o curador orientando o artista? Ora, vou dar uma resposta meio direta para você, é o lugar onde eu me sinto mais confortável, orientando os artistas e trocando com os artistas. Talvez seja também por esse background, justamente de historiador da arte, de historiadora, depois historiador da arte, então, de querer, de conviver muito com o ateliê, de ter pessoas próximas mesmo, mesmo, que são meus amigos, artistas. Então, esse locus, esse lugar do ateliê, acho que, de alguma maneira, ele se desloca para a linha de linguagens visuais, onde eu atuo na pós-graduação. E ali, eu me sinto confortável ali. isso, quer dizer, já orientei e tenho orientando agora, por exemplo, o Xanon, que é de história e crítica, fazendo um trabalho muito legal sobre crítica de arte nos anos 50, trabalhando com críticos. Ficaram poucos canteados. tem interesse, tenho outros orientandos, agora também, agora lembro de outros orientandos, mas eu acho que eu gosto fundamentalmente dessa... da forma como os artistas se expressam, não só visualmente, mas oralmente. Acho que ali é o meu lugar de conforto. Sobre a aula, a aula, para mim, é fundamental, ser professor. Acho que, assim, eu acho que tem uma diferença nas inspirações, ser professor e dar aula, ou estar em contexto de aula, porque ser professor, é claro que tudo isso que eu vou dizer agora pode ser colocado em perspectiva, mas ser professor tem uma coisa meio hierárquica, ser professor e o coletivo, o restante do coletivo são os estudantes, parece que estão no nível abaixo, mas estar no contexto de aula quer dizer que é uma experiência de troca e acho que isso é fundamental para mim, porque o trabalho intelectual é um trabalho solitário, convenhamos, a gente lê, a gente assiste, vai ver a exposição, claro, pode ver a exposição com alguém, com o grupo, enfim, mas a elaboração daqui, das imagens, é um trabalho solitário, individual, subjetivo, e acho que o contexto de aula é exatamente o inverso, é onde você se expõe, se expõe intelectualmente, enfim, fisicamente, mas se expõe intelectualmente, é onde há um confronto de ideias, eu falo muito assim para os estudantes, galera, vocês precisam concordar comigo e muitas vezes eu não quero nem que vocês concordem comigo, porque acho que também, aí sim, enfim, é nosso papel enquanto professor, me contradizendo um pouco, que é elaborar a ideia do dissenso também, especialmente em arte, a gente não somos das ciências exatas, a gente lida substancialmente com subjetividades, não dá para, não me interessa, nem quero, impor a minha vontade, a minha leitura de uma obra de arte para o coletivo dos estudantes, mas que eu promova ou que nessa troca sejam promovidas, desculpa, que nessa troca sejam promovidas sem telhas, e ali o cara, porra, não tinha pensado nisso, assim como um estudante pode falar em sala de aula e o caramba, não tinha pensado nisso, então, para mim, isso é o fundamental, acho que é fundamental dentro dessa esfera da arte, entende? Que é, porque é no contexto da sala que a gente tem a troca mais direta sobre aquilo que a gente pensa, escreve, realiza, o outro momento é esse aqui, na nossa conversa, desse contexto aqui do seu projeto, mas fundamentalmente é isso, é muito solitário o nosso trabalho e acho que a aula suprime essa falta, portanto. Não, concordo absolutamente com a solidão e acho que a aula faz a gente ter até uma vida mais saudável, psicologicamente, dizendo que a gente é obrigado, entre larguíssimas aspas, obrigado a estar ali com os outros e outras trocando e duvidando de si também, enfim, conta um pouco, Felipe, sobre esse projeto, então, aqui já rumo ao final dessa conversa, que é esse projeto que você tem feito recentemente, de pesquisa, e tem até um texto que você publicou nesse livro agora, eu não me lembro o título, mas você vai saber, é claro, que é esse projeto chamado Povo em Cena, queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah, legal, então, esse projeto, na verdade, está criando caminhos, outras trilhas, eu estou escrevendo um livro sobre o Pancete, vou começar pelo fim, depois eu chego onde o povo em cena, como o povo em cena se originou, e, enfim, esse livro provavelmente vai ser lançado no ano que vem, que é derivado, eu estava pensando nisso, na verdade, nos últimos dias, que ele é derivado desse grande projeto do Povo em Cena. E eu escolhi o Pancete como um dos artistas a ilustrar esse projeto, porque, primeiro, o Pancete ficou aquele artista relegado a um campo muito específico da poesia, o pintor marinheiro, o pintor das marinhas, o pintor das musas, para a solidão, do Pancete, muito solitários, quase que majoritariamente, eu falei, gente, mas tem muito mais aí no Pancete do que só o pintor de marinhas, e eu comecei a, isso foi durante agora, foi durante a pandemia, não tinha o que fazer, enfim, como é que for? Botar a minha cabeça para funcionar, para não cair numa depressão ferrada. Aí eu comecei a pesquisar, eu já tinha interesse no Pancete e tal, eu nunca tinha escrito nada sobre ele, eu falei, tem um amigo, tem uma biblioteca enorme, nas visitas que eu faço a esse amigo, ele tem uma parte da biblioteca que era o Pancete, e volta e meia eu ia lá na casa dele, via o livro, ia lá folhear o livro, falei, cara, tem coisa aqui interessante. Acabei comprando esse livro, fiquei lendo durante a pandemia, escrevendo. Porque o Pancete tem uma coisa que a Dijanira também tem, claro que são coisas distintas, que é se voltar para esse trabalhador, como o ofício do trabalho, como a imagem do trabalho, ela é elaborada no Pancete. Por exemplo, a gente tem vários retratos, ou autorretratos do Pancete, em que ele ou foca no camponês, no trabalhador do campo, no pobre, na negra ou no negro. A Dijanira também se volta muito a isso, para, digamos, por exemplo, você está falando de subúrbio no início da nossa entrevista. Tem muitos trabalhos da Dijanira focados ali no universo delas iniciais, no universo do subúrbio. Tem essas imagens, sabe, Rafael, que não... Também, voltando à ideia de cultura visual no Brasil, são imagens que não circulam muito no Brasil, não circulavam muito no Brasil. Acho que isso também é mais um ponto positivo para a moçada nova que está pesquisando, artistas também da geração, dessa novíssima geração, que tem como interesse muito esse foco na identidade, nas questões identitárias, gênero e tudo mais, sobre uma perspectiva também racial. Acho isso muito importante para a gente mudar o enfoque dessa cultura visual e mesmo desestabilizar visões que são muito arraigadas sobre o determinado artista, como é o caso do Pancete. Só para não me alongar muito, vou parar aqui sobre o Pancete e voltar ao Povo em Sena. O Povo em Sena é um projeto pesquisa que comecei no ano passado. Ele tem como ponto de partida as exposições da Alina Bobardi no Solar Lunhão, no Mão da Bahia e no MASP. E o trabalho do Hélio de Circa, na realidade, eu entendo que a documentação fotográfica dos Parangoléis e dos Bólides é uma obra do Hélio, não é apenas a documentação fotográfica, mas é uma obra dele. E vocês podem perceber que os agentes que participam dessas cenas fotografadas pelo Hélio são majoritariamente corpos negros ou negras. E a Alina, claro, tem uma série de perspectivas. Não estou endeusando os artistas, mas estou colocando como em debate mesmo. Claro, a Alina era uma figura de uma classe burguesa, uma classe alta, italiana, enfim, europeia. Então, tem toda uma concepção também sobre como a Alina observa e apresenta, por exemplo, na mão do povo brasileiro, as posições dela sobre o Nordeste, como ela apresenta esse signo, digamos assim, do proletário, do nordestino, desse corpo subalternizado. isso precisa ser dito, isso precisa ser colocado em perspectiva, ser criticado, que eu quero dizer. Mas, por outro lado, é preciso entender também que essa é a nova perspectiva que se colocava no recente ideário dos museus de arte moderna no Brasil. A gente tinha... O Masco, por exemplo, é todo formado no acervo dele, é um acervo ocidental. começa lá antes do Renascimento, barroco, rococó, arte moderna, Picasso, Cezanne, impressionismo, pós-impressionismo, é toda uma visão ocidentalizada da arte. Mas é interessante, me interessa exatamente trabalhar com essa dialética, entende? Uma arquiteta, artista, curadora, que não é brasileira, que, portanto, tem uma visão muito específica sobre o que é brasileiro, dentro de um espaço elitista, ocidentalizado, mas como ela vai provocando essas fissuras. O Helio Etsica, a mesma coisa, sobre uma outra égide, mas também tem a sua dialética ali no processo dele. Então, isso é importantíssimo, aliás, para o nosso trabalho, colocar sempre em perspectiva o nosso objeto e dar com tese, antítese, com processos dialéticos, afirmar sempre que esse artista ou essa obra de arte é definitiva, linda, maravilhosa, ela vai explicar tudo sobre o Brasil, ou sei lá, sobre um contexto, sobre um tempo, mas dissecá-la e apresentar isso, apresentar a sua dialética interna. Ótimo! E você deu dois exemplos que são muito cheios de contradições, que, claro, uma leitura muito institucionalizada, muito rasa, poderia, claro, celebrá-los como grandes monumentos e grandes nomes, como se fala muito hoje em dia sem defeitos, sem perfeitos, entre aspas, e uma outra leitura que poderia ser muito radical poderia enxergá-los apenas como apropriadores culturais, como de várias pessoas falarem sobre isso. Então, são exemplos ótimos e é o que constitui também esse pêndulo da produção de arte no Brasil. muitas produções estão entre esses dois lugares, entre, sei lá, um lugar de privilégio para se poder lidar com a autoridade de uma forma X e ter algo de apropriação ali, mas, ao mesmo tempo, serem produções que são inaugurais nesse lançar luz sobre esses grupos. Então, isso é muito... Enfim, eu acho que isso é muito bacana. Queria te fazer uma pergunta, então, Felipe, só para a gente terminar, antes de partir para a imagem que você trouxe, que tem a ver com o que você falou agora, que é o seguinte, eu já entrevistei mais de 80 curadores, e tem uma coisa que me chama muito a atenção, que acho, enfim, queria saber o que você acha a respeito disso, e tem a ver com a sua trajetória também, e isso não é uma crítica, é uma observação, é o fato de que é muito comum que no Brasil os curadores dediquem toda uma trajetória quase que, ou às vezes, totalmente, exclusivamente às artes visuais no Brasil, então, por exemplo, é muito comum isso, poucos são os curadores, como, vou dar um exemplo rápido, vem na cabeça, como a Solange Farcas, que tem o interesse pelo sul global, etc. Então, eu queria saber o que você acha disso, dessa relação forte que você tem com o Brasil também, e, no seu caso, mais do que isso, essa relação muito forte que você parece ter com a produção de arte no Rio de Janeiro, então, minha pergunta, ou provocação, seria assim, como descariocar a arte brasileira, digamos assim, entendeu? Assim como eu perguntei para várias pessoas de São Paulo, como despaulistizar a arte brasileira, se isso te interessa, ou se não te interessa também, enfim, o que você acha dessa encruzilhada, digamos assim? Olha, eu acho que também isso representa, de certa maneira, a nossa carência no Brasil, agora a gente tem, sei lá, nos últimos anos, acho que nos anos de ungência econômica durante o governo do PT, a gente, a cultura, ela foi abastecida, até porque também estava num deserto absoluto, então, a gente conseguiu ver as exposições internacionais, a Bienal de São Paulo sempre foi uma referência, agora eu estou dizendo isso porque diz para o lado da nossa carência e se diz, portanto, como a gente, de que maneira nós nos formamos aqui no Brasil, acho que a gente se volta muito para nós mesmos, eu também não sei, não entendo isso exatamente como uma crítica negativa, mas nessa prática de se voltar para nós mesmos, a gente acaba não elaborando muitas vezes uma interface com, enfim, com outras produções internacionais, mas eu entendo até que isso é em certa medida de uma defesa e uma metodologia, quer dizer, pensar o Brasil, porque tem muita coisa ainda para ser pensada no Brasil, porque a gente já tem muito, e eu concordo contigo, a gente já tem muito a Rio e São Paulo, tem uma infinidade, tem uma riqueza enorme nesses rincões aí do país, em capitais no interior do país, que a gente não tem a menor ideia que essa produção agora, timidamente, ela tem vindo à tona por iniciativa de alguns curadores e curadoras, por iniciativa de alguns museus, por questões que eu diria que são questões que estão afligindo o contemporâneo, de novo, da gente pensar um corte racial no Brasil, um corte de gênero no Brasil, que é fundamental, e que, sei lá, há 20 anos, há 15, 20 anos, 30 anos, isso não acontecia, nem era levantada essa bola. A segunda parte da sua pergunta, a coisa de descarioquizar a arte, eu acho que também é uma circunstância, no meu caso, uma circunstância, sei lá, da minha vida, de quem está próximo de mim, apesar que eu escrevi sobre artistas que não são do Rio de Janeiro, eu me lembro assim, dação do Rápido, na Lenora, de Barros, no Caldo Marans, no Emanuel Nassar, no José Patrício, no Marcelo Silveira, no Grupo Empresa, enfim, artistas que, fora que desse, artistas do Sul, a galera do Subterrânea, Florianópolis, por exemplo, é uma cidade que eu vou muito, a Floripa, fazer vários trabalhos por lá, Paraná também, volto e meia estou lá em Curitiba, Goiânia e Brasília, já fui várias vezes também realizar trabalhos. Agora, por outro lado, é onde eu vivo, o Rio de Janeiro, acho que acaba sendo também o lugar de encontros, o lugar onde eu posso frequentar mais, de forma mais próxima aos ateliês. Agora, tem duas circunstâncias também, uma é o artista moral, ter nascido no Rio de Janeiro, e a outra é a forma como o trabalho desse artista pensa o local, vai além do local, melhor dizendo, pensa circunstâncias para além do local. Acho que tem, não vou dizer aqui os nomes, mas realmente tem artistas que pensam muito o contexto urbano do Rio de Janeiro, que moram aqui no Rio, e tem outros artistas, o Alcildo, por exemplo, mora aqui no Rio, é carioca, mora no Rio há muito tempo, e não acho que o trabalho dele pense o Rio de Janeiro, nem pense ser carioca, a mesma coisa o Tunga, o Antônio Dias, o Eduardo Corimbra, que é um artista que eu acompanho, a Amália, Giacomini, a Maria Laete, a Luísa Baldam, Gisele Camargo, que são artistas que também acompanham e têm uma proximidade com essas poéticas. Acho que são artistas também que ultrapassam essa fronteira do local. mas eu entendo essa pergunta e entendo a concordar com ela, que realmente existem esses artistas. E entendo muito claramente a crítica de outros estados, de outras cidades, sobre essa essência carioca, que realmente ela existe. e queria que você falasse um pouquinho por que você escolheu essa imagem ou esse texto melhor e por que ele é importante para você. Bem, esse texto é um trecho do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Escolhi, acho que já dei algumas pistas aqui por que eu escolhi esse texto. bem, você mesmo colocou esse momento, esse recorte temporal que me interessa sobre o moderno. É um livro escrito nos anos 50. Como é que eu posso dizer para quem não conhece o que é o Grande Sertão Veredas? É um romance experimental do Guimarães Rosa. tem toda uma linguagem joiciana, eu diria, no sentido de uma escrita, de um vocabulário que é criado pelo Guimarães a partir de uma vivência do Guimarães ali na divisa entre Minas Gerais e Bahia, que é onde esse romance supostamente acontece. Tem toda uma discussão sobre gênero, aliás, nesse romance também, se a gente pensar na figura ímpar de Adorim. A gente não sabe exatamente se é homem, se é mulher, se é masculino, se é menino. Uma hora o Reubaldo diz que é ele, outra hora diz que é ela. Tem uma relação de amizade, mas também tem uma tensão sexual na forma como o Reubaldo narra de Adorim. Então, acho que é um romance escrito, é um livro escrito há quase 70 anos, mas que diz muito sobre o Brasil e diz muito sobre como o Brasil é escrito, porque, em certa medida, até se compara ao Clíde da Cunha nos sertões, não só porque, digamos, o terreno é o mesmo, mas o sertão é narrado, descrito, colocado, em voga, não por aquele não por aquele que vive no sertão, mas por aquele que observa o sertão meio que do lado de fora, meio que externamente. Então, isso me chama a atenção. Então, por exemplo, agora, como eu disse, estou escrevendo sobre o Pancete e eu vejo assim, porra, ninguém, sei lá, essas análises sobre o Pancete são extremamente romantizadas. O cara está escrevendo, o cara está falando, pintando sobre outras, me parece, a minha ficção, pelo menos a minha hipótese, que ele está pintando sobre outras, muito além de uma marinha, muito além de uma praia onde tem duas figuras solitárias, muito além da ideia de beleza que é colocada. E eu acho que no sertão, eu acho que no grande sertão, o veredas tem isso também, eu acho que é uma outra capacidade de se ver aquilo que ficou muito romantizado, porque no grande sertão, o veredas, apesar de ele se esquivar escrito do Guilherme Aranjosa, de não ser aquela figura que viveu o sertão ali intensamente, mas você observa na descrição, no romance, um Brasil que é pouco visto, que é pouco debatido, talvez há cinco, dez anos, como você falou, ele esteja sendo debatido, mas até então não era. A gente fala de um Brasil muito urbano, de um Brasil muito vinculado a tecnologia, o progresso, ou esse desejo de querer o progresso, de querer a tecnologia. E o Brasil muitas vezes é esse aí do grande sertão veredas. E essas linhas que eu coloquei como uma imagem que você me pediu, eu acho fabulosas, o romance inteiro é fabuloso, mas essas linhas dizem muito que é essa ideia de que o sujeito não está pronto, de que o sujeito ele é feito ou mal feito ao longo do tempo. Então, acho que isso é uma grande feitice mesmo, até para um clichê sobre a obra de arte, porque a obra de arte é oferecida pelo artista, pelo artista nós, mas ela nunca é efetivamente dada. Ela é uma alegoria, ela é um enigma que está pronto a ser desvendada. é um pouco como eu vejo o Guimarães Rosa acerca do homem, acerca de como ele pensa o indivíduo no grande sertão veredas. Sempre essa capacidade meio mutante de se reinventar, de se refazer, de se fabricar constantemente. E nessa loucura que é a escrita dele, eu recomendo quem não conhece o Guimarães Rosa ou quem não leu ainda e esteja nos assistindo, eu recomendo fortemente. e os sertões também do Euclides da Cunha, que foi debatido em uma flip no passado, muito bem debatido, aliás, também recomendo que vocês acessem o vídeo da flip, acho que foi de 2019 ou 2018, colocando em perspectiva os sertões, até a narrativa racista, muitas vezes, utilizada pelo Euclides. Então, isso diz muito também sobre o que é o Brasil, como se deu a formação do Brasil, como o Brasil foi visto, continua sendo visto, por quem ele é visto, a quem essas imagens se destinam, para quem essas imagens circulavam. Isso tudo é nosso métier de crítico, historiador, de crítica, historiadora da arte. Pensar no Brasil e pensar as narrativas sobre o Brasil. Ótimo, ótimo. E também atualizar as narrativas, por isso que acho que é importante esse texto e outros textos que você falou. E, claro, inevitavelmente lembro do Macunaíma, por exemplo, quanto a essa experiência muito peculiar da escrita e da leitura, que é uma loucura ler aquilo de uma tomada só. Enfim, tem um galope, um excesso, às vezes, que é muito interessante. O Macunaíma, para mim, é um corte epistemológico no Brasil. Porque, aliás, isso é uma tese de um outro amigo meu, do Fred Coelho. Vou botar aqui a recitação ao Fred. O Fred vem estudando recentemente, não sei se é um projeto dele, mas já virou um ensaio publicado e tudo, chamado Balanço da Fossa. De que, na realidade, o Brasil, e aí vou juntar a visão do Fred com a minha, o Brasil, na realidade, ele é um país que se que a imagem foi muito construída na melancolia e na violência. Perceba, por exemplo, as gravuras do Debreu. O que é de melancó... Aquilo, muitas vezes, é uma ficção. Claro. Bem, isso já foi muito debatido. Mas ali você tem um ambiente, ao mesmo tempo, melancólico, o trabalho como punição. Você tem o livro do Paulo Prado, que foi também... Agora vai ser o momento de você editar, que eu esqueci o trabalho do Paulo. Mas o Paulo também foi o grande mecenas também da Semana de Arte 22, mas é o trabalho do Paulo sobre a tristeza no Brasil. Agora eu esqueci o título do trabalho. Na história da tristeza no Brasil, o nome? Não, não. Na história da tristeza, não. Mas é algo parecido com isso. Enfim, agora esqueci. Mas, para mim, esse livro do Paulo era muito importante para pensar o Brasil até ali, os anos 20, mais ou menos, quando vai a visão do... Ele é publicado nos anos 40, esse livro. Mas ele segue mais ou menos até os anos 20. E aí vem o Macunaíma, porque o Macunaíma exatamente, porra, cria uma outra vertente, outro corte sobre a leitura de Brasil. Primeiro que é, enfim, o anti-herói, essa figura que não é o homem branco ocidentalizado, a ideia da festividade, que tem muito ali no Macunaíma, essa escrita errática, do Macunaíma, não romantizada. Então, o Macunaíma engendra uma outra possibilidade de se ler o Brasil. Enfim, esse é um papo longuíssimo, que isso vai... Acho que vai ser lido de uma outra forma, por exemplo, o de Cavalcante. Se tem uma outra construção sobre o Brasil, que vai ser muito... Na verdade, vai ser uma condição negativa para a imagem do Brasil, que é essa figura meio carmemirandesca de entender que o Brasil é esse lugar da sensualidade, esse lugar da festividade, da bagunça, da desordem, do sexo. Mas o Macunaíma, ele é... Ele muda completamente a imagem sobre o Brasil, o pensamento sobre o Brasil. Não tem dúvida nenhuma. Felipe, antes de a gente terminar aqui, vamos para essa pergunta surpresa. se está sendo aqui o curador... Se está sendo aqui o curador número... Eu acho... Posso estar errado, mas acho que o número 83 que estou entrevistando aqui nessa loucura. A pergunta é muito simples e eu acho que tem, curiosamente, a ver com muito o que a gente falou, mas eu não sei como é que você vai responder. Vamos lá. Queria que você pensasse e me dissesse um ou uma artista visual já falecido, pode ser do Brasil, pode ser de qualquer lugar do mundo, pode ser de qualquer tempo da história. Você gostaria de ter conhecido pessoalmente e por quê? Pô, uma a uma? Difícil isso, hein? É. E aí, claro, mais uma vez, pensa a artista visual nesse sentido amplo, uma pessoa que cria, criava imagens, pode ser de qualquer área, enfim, não sei o que mais. pode pensar aí, não tem pressa também não. Caraca, difícil isso. É, eu acho que assim, eu não posso fugir muito assim do campo que eu trabalho, né, porque eu gosto, obviamente, nesse momento aí do Brasil nos anos 50 e 60. Eu não quero dizer a Leija Clark que seria um nome meio óbvio, né, por virtude de tudo que eu trabalhei. Eu acho que eu gostaria de conhecer o Glauber Rocha, acho que seria, assim, vou, 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 vou me colocar, vou colocar o Glauber Rocha como essa figura que eu gostaria de ter conhecido, né, porque ele foi muito importante, né, e eu estou fugindo até das artes usuais, né, pode fugir das artes usuais? Pode, claro, você que manda. Tá, acho que o Glauber foi uma figura única, né, bem, eu gostaria de conhecer o Zé Celso também, o Zé Celso está vivo, né, são duas figuras, dá tempo, já vi, pois é, já vi peças dos Zé Celso, já tive esse prazer, foi louco, uma coisa muito louca, levei um amigo meu para assistir, caraca, o cara, meu irmão, despirocou total, mas, é, acho que o Glauber, o Glauber, acho que é uma síntese, assim, desse Brasil que eu estudo, que eu gosto, que eu admiro, né, esse Brasil dos anos 60, 70, 80, né, quando ele falece, né, é um cara que inventou um cinema no Brasil, é um cara totalmente também, um pensamento dialético, né, os inimigos de Glauber, né, dizem que o Glauber tinha essa proximidade com os militares, ali no final dos anos 70, mas, ao mesmo tempo, enfim, produzir os filmes que ele produziu, né, o Dia, né, é fantástico, né, fazer aqui uma proximidade do, do, da figura que eu escolhi, o Glauber com as artes visuais, né, é, é fantástico, assim, que ele filma o enterro do Dia, né, ele filma a morte do Dia, isso é muito simbólico pensar isso, né, ele não filmou o Dia em vida, o Dia em vida, o Dia, mas ele fez uma entrevista com o Dia, né, ele filmou a morte do Dia, então, isso já nos leva a pensar uma série de coisas, né, o fim de um projeto de Brasil, o fim de uma imagem de Brasil, o fim de um, de uma leitura, né, muito específica sobre o Brasil, que não era a leitura que o Glauber fazia, né, vou aqui me meter a ser um crítico de cinema, né, especialmente o Brasil do, do Terra em Transe, né, ou o Brasil da Idade da Terra, né, o Terra em Transe é, é incrível esse filme, né, porque é uma, é uma alegoria, ao mesmo tempo, uma premonição, né, sobre o que seria o Brasil nos anos 70, né, o período de recrudescimento, assim, da ditadura, né, no país, né, a figura do povo, né, tem uma cena no, no filme, né, em que o povo, que é esse senhor, né, mais baixinho, assim, ele é calado, né, pelos outros personagens, né, é posta a mão na boca dele, então, isso é muito simbólico, né, acho que o Glauber, sem dúvida, foi o grande, essas figuras, quer dizer, não só o Glauber, mas as figuras ali, ao redor, que chamou de tropicalismo, foram fundamentais para se pensar, de modo sarcástico, irônico, né, também não fugindo do IDMAPTX, doutorado, essas alegorias sobre o Brasil, que não dizem respeito, isso é triste, importante, ao mesmo tempo, né, que não dizem respeito a um período datado, né, até hoje, infelizmente, essas circunstâncias se colocam, da intolerância, né, da violência, né, de um Estado, que eu diria hoje que a gente vive, né, de extrema-direita, é um Estado onde nós somos, especialmente, né, as pessoas mais pobres, né, negras, mulheres, né, homossexuais, enfim, que não corresponde, portanto, a uma perspectiva heteronormativa, né, são caladas, ou são mortas, né, mas são assassinadas, né, por esse Estado, e eu acho que o Glauber coloca isso da forma dele, né, através da linguagem dele, isso nos filmes, né. Ótimo, muito bom, e, de certa maneira, falar do Glauber te volta lá para a locadora do Estação, né, engraçado isso. Exatamente, pode crer, foi meio... Sem querer te terapiotizar, mas, enfim, é verdade, por conversa. Felipe, queria agradecer pela conversa, pela entrevista, por isso tudo, foi muito bom sentar e pesquisar essa trajetória também mais a fundo, trocar essa ideia, e queria desejar aí boa sorte nos próximos projetos, e também, claro, expressar aqui a minha admiração pelas coisas que você fez, sua relação com, claro, com a FRJ também, com a pesquisa, com a educação, enfim, obrigado aí pela conversa. Olha, admiração é mútua e também desejo todo sucesso na sua trajetória, acompanhe seu trabalho de longe, enfim, ser uma pessoa, um profissional admirável, né, e muito bom ter colegas como você, que a gente também possa trocar, né, e não seja, porque, enfim, o ambiente de arte muitas vezes, o ambiente profissional muitas vezes é um ambiente de inveja, de disputas, né, e que isso não leva a lugar nenhum, então é muito bom ter tido esse momento aí de troca contigo, muito bom saber desse projeto, né, que eu sou aí o 83º, então que é um projeto longuíssimo, que tem aí uma, ainda muita gente para ser entrevistada, e que, o que mais? É isso, né, desejar, enfim, o melhor para todo mundo aí que está nos assistindo. Ótimo. Que isso sirva para alguma coisa. Se você for conversa de dois, sirva para alguma coisa. Vamos ver. Sempre, sempre tem uma pessoa que assiste, então vai servir. Bom, para quem assistiu ou escutou até aqui, essa é uma conversa com o Felipe Escovino, que é curador e que vive no Rio de Janeiro, então a gente agradece aqui a vossa presença virtual, e lembra que aqui nesse canal, ou nesse podcast, não sei por onde as pessoas vão estar vendo ou ouvindo isso, tem uma série de outras entrevistas com outros curadores e curadoras de artes visuais no Brasil. Então, muito obrigado e até uma próxima. E aí, Obrigado.